Salve, salve galera! Tô aqui com mais um vídeo Só que dessa vez aqui gente Vou mostrar pra vocês como Que colocar um sensor de temperatura No seu inversorzinho É bem simples Esse inversor, vocês aí já sabem né De cor Então foi o que eu fiz aqui Esse alumínio Tava deitado E agora eu fiz o que? Eu coloquei eles na Em pé Por que? Por conta da ventoinha que vai ficar aqui Pra refrigerar Pra esfriar A parte de potência quando vinha aquecer Deixa eu girar acima um pouquinho pra vocês aí Então veja só Esse Esse circuitozinho aqui, esse aparelhozinho Que é o sensor de temperatura com o NTC O NTC já parafusei ele aqui No dissipador de calor Então já tá aqui Já tá ali fixo Já tá tudo certinho Tive que É... Tirar A placa osciladora Colocar aqui em cima Colocar em cima No papelão Agora eu vou fazer as ligações E aqui Vou Vou ligar O PWM aqui A parte de potência Vou ligar também aqui O nosso Sensor de temperatura Então como é que a gente liga o sensor de temperatura No seu inversor Não importa se é conversor ou se é inversor Não interessa né O importante é você saber Onde que ligar quem Então aqui O que eu vou fazer Eu vou pegar o negativo aqui O sensor eu vou ligar aqui O negativo que vem lá da bateria Que é esse fio aqui ó Fio negativo Aqui é o positivo Que tá aqui O pessoal pode O pessoal vai até estranhar Poxa Por que você não usa o fio Cor padrão cara Por que você não usa Cor padrão Vermelho Preto Então no meu teste aqui galera Eu não uso Cor padrão Quando eu não tenho O fio Eu não uso Cor padrão Eu só uso Quando eu tenho Os É o preto e o vermelho Eu uso Quando não tenho Eu jogo Qualquer um Que dá na teia Então Hoje eu tô um pouco Meu doentado Meu gripado Mas é isso aí Olha só Vou fazer essa ligação Aqui da placa Do PWM Vou ligar logo ela Aqui no sistema Tá ligado aqui Nosso PWM Já tá 100% Tá ligado Todo o sistema Aí do conversor Né Conversor DC-DC Eu chamo de inversor Porque eu já tô acostumado Então chamo de inversor Mas na verdade Aqui é um conversor DC-DC Né Conhecido aí Já como inversor Então aqui pessoal O que falta a gente ligar Agora na alimentação É só O sensor aqui Entenderam Então Eu vou pegar o sensor Vou pegar o negativo dele Esse fio preto Eu vou trazer Ligar aqui Ó Vou ligar aqui Porque aqui é o que Vem lá do negativo Da bateria Já vou fazer Essa ligação aqui Ou aqui Ou aqui embaixo Que faz Então ficou assim Já tá pronto Já tá ligado Já tá todo mundo Ligado aqui Olha só Liguei o negativo Positivo Entrada de alimentação Positiva Tá ligado aqui ó Bem aqui Agora eu vou fazer o seguinte O que falta a gente Só ligar aqui É a ventoinha Aqui ó Olha só pessoal A gambiarra Que tá aqui ó Isso aqui era pra tá Isolada aí Com a fita isolante Tá vendo Mas eu não fiz ainda Essa isolação Depois eu faço isso Então vou pegar Esse Esse conectorzinho Esse plugzinho Sei lá Como é que é o nome disso Eu vou encaixar ele aqui Observe que aqui No sensorzinho Eu já deixei exatamente Aquele Quando é que tô lá Eu não lembro o nome disso Então tá aqui Já deixei ele Já pra Facilitar Em vez de a gente Tá Saldando Dessaldando o fio Fica aquele negócio Chato Então resolvi Colocar logo Isso aqui Porque aí é só Você encaixar assim E pronto Acabou Então Vou fazer isso agora Vou encaixar ele aqui Vê se eu consigo encaixar Prontinho pessoal Já fiz a ligação aqui Agora é ter cuidado Pra não deixar Encostar o fio No outro aqui Porque se isso acontecer Já sabe o que acontece aí Fecha um curto Vou organizar Esses fiozinhos aqui Também Tá uma bagunça Daquelas Esse fio tem que passar Aqui por trás Então eu vou deixar Ele mais ou menos assim Vou fazer o teste Vou Pegar ali Uma lâmpada Incandescente Pra gente fazer um teste aqui Pra gente ver Se o nosso sisteminha Vai funcionar Entendeu Vou pegar a lâmpada ali Pra gente fazer o teste E ligar o nosso aparelho Na bateria Rapaz Olhando assim Galera Tá aparecendo mais uma bomba Um monte de fio aí E tal Mas tá bacana Pronto Voltando aqui agora A lâmpada aqui De 60 watts Tá aqui Ela tá ligada Na saída do inversor Vou ligar Nessa bateria Pequena mesmo Aqui Vou pegar agora aqui A garrinha Vou ligar no positivo E vamos lá Pronto Pronto Tá aí Deixa eu sentar Aqui um pouquinho E vamos lá Deixei essa Eu deixei galera Essa Essa lâmpada aqui Por quê? Porque ela consome mais Então se ela consome mais Isso quer dizer que Vai aquecer aqui O nosso mosfeto Vai mornar Como ele tá Numa regulagem Bem sensível Que eu deixei A ventoína vai disparar Com mais facilidade Observe que a ventoína lá Tá parada Então só vai disparar Na hora que a parte De potência aqui Aquecer Se tiver aquecimento Aí O TNC Ele vai baixar Baixa resistência E aí deixa passar Tensão pro Cooley E olha só Deixa eu ver aqui Se tá morno Tá nem tá morno Nem tá quente Nem tá morno Tá normal Então daqui a pouco O Cooley já vai disparar Como essa lâmpada aqui Ela consome Ela consome muita energia Então Acaba meio que exigindo Do projeto Do inversor E o inversor Ele exige ali Da bateria também Então tudo é relativo Isso é relativo Tá aí Tá aqui ó Só lembrando que Essa bateria Não tá bem carregada Eu ainda tô recuperando ela Por isso que a lâmpada Não tá no brilho total Aqui ó Então a bateria Tá um pouco Meia descarregada Eu quero só fazer O registro aqui Da Da venturinha Disparando ali Pra gente ver Como é que Vai funcionar né Porque o interessante É a gente ver A venturinha Disparando Aqui ó Aqui ó Não aquece nada Aqui viu pessoal A partezinha aqui Do sensor Tá aqui ó Tá aí ó Show de bola Também não tá quente né Vou dar uma pausa Vou dar uma pausa aqui Pessoal Vou desligar aqui Vou botar uma bateria maior E vou ligar Deixa eu desligar aqui Eu vou ligar mais coisa Ligar mais carga aqui Pesada aqui na saída Pronto galera Pessoal Eu peguei aqui Um Um liquidificador Que é antigo Que tava ali ó Jogado Que a gente não usa Mais esse liquidificador Né Temos outro Olha só Tá todo empoeirado Cheio de caça de aranha Aqui ó Tá vendo Só pra você ter uma ideia Tá abandonado Mas pra fazer teste né Eu vou fazer teste com ele Então vou ligar aqui A bateria Pronto Já funcionou Pra ajudar no aquecimento aqui Pra gente ver O bichinho funcionando né Tá aí Vamos ver se funciona aqui O bicho funciona aí O bicho puxa esse Esse motor aqui De 300 watts Ó Ali ainda tá parada A ventoinha Não Não tá girando Galera ó Deixa eu Vou botar aqui Mais afastado Um pouquinho Afasta aqui Mais pra trás Então deixa ali Ali tá bom né Aqui ó Observe Não disparou A ventoinha ainda Vou ligar aqui O liquidificador Olha lá Olha lá Aqueceu Olha lá ó A parte de potência Já aqueceu Viu E disparou aqui Tá quente aqui ó Tá quente aqui ó Olha lá Disparou a ventoinha Olha o barulho Aí ó Tá vendo? A ventoinha errada Desparou Pra fazer o A refrigeração Aqui ó Pra esfriar Que tá quente né Ó Ó Agora tá esfriando Tá um pouco Moro né Olha lá Então ele não Deixa aquecer Aqui sai o Asinho frio Deixa eu desligar Aqui essa lâmpada Aqui pra ajudar Pra gente ver Se ela vai desligar Essa lâmpada Aqui também Tá puxando né Rapaz Tá quente demais Você observa Que a lâmpada Tá no brilho Total ali ó Deixa eu Opciona aqui a câmera E vou Roda e rosca Aqui ó Pronto Quente viu Quente Quente Agora vamos esperar Ali o bichinho Aqui ele vai esfriar Já que não tem Nada aqui na Consumindo Vamos esperar ele ali Fazer ali O desligamento A vento Vai parar de girar Isso pode demorar Um pouco Alguns minutos Mas observe Já tá parando Já não faz mais Aquele barulhinho Ó lá Já Tá parando Vai parando Um pouquinho Aí ó Então aqui pessoal Tô gravando esse videozinho Pra mostrar pra vocês aí Que é possível Você ter o seu Mini Vessorzinho E colocar o seu O seu resistor Ó Resistor não Colocar o seu Aparelhozinho aqui ó O seu sensor Esse MOSFET Aqui galera Só lembrando Que aqui não é transistor Aqui é MOSFET Entendeu Ó Aqui eu observo Que ele não aqueceu muito Ficou um pouco quente Então se você ver Que ele aquece Você coloca um dissipador De calor aqui No meu caso Eu vou ligar Pouca coisa Eu vou usar mais Lâmpada de LED Assim ó Eu vou usar mais Esse tipo de lâmpada aqui Eu não vou estar usando Essas lâmpadas Porque aqui Eu tô fazendo um teste Que é teste de laboratório Liguei essa lâmpada Liguei esse motor De 300 watts Pra que? Pra que De propor Esse aquecimento Foi proposital Pra que ele acionasse Ali a A ventoinha Entendeu? Pra vocês verem O funcionamento E funciona aí ó De boa Tranquilo Tá frio Já esfriou Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar E vou ligar novamente Eu vou ligar novamente A nossa lâmpada Vou desligar aqui ó A luz da câmera Aqui ó Vou ligar novamente aqui ó Liguei essa lâmpada aqui Essa lâmpada aqui Você sabe que ela consome Muita energia Ó vamos lá Novamente aí A lâmpada lá Acesa aqui ó No brilho No brilho total dela E vamos ver O ventiladorzinho ali Novamente entrar em ação Vou gravar nesse ângulo aqui agora Pra gente ver né Aí vai ter o aquecimento Vai aquecendo aqui Aos pouquinho aqui ó Tá Não tá quente ainda Nem morno tá Pra acelerar o processo O que é que eu faço? Eu pego e ligo aqui um pouquinho Aqui ó Esse motor Ó Eu desligo Ó lá Ó disparou Tá vendo? A ventoinha tá um pouco fraca Ela não tá girando Na potência real Agora no momento Porque eu desliguei o liquidificador Não deixei ele ligado Ó Mas tá aumentando Porque Essa lâmpada aqui Ela tá puxando Ela puxa Ela tá puxando muito aí Olha o brilho dela Eu vou desligar aqui pessoal Eu vou fazer o teste de consumo Vou pegar aqui o multímetro Colocar uma escala aqui De 10A Assim ó Pega essa ponteirinha aqui E coloco aqui Pega o multímetro né Eu vou colocar o multímetro aqui Pra gente ver aqui Quantos amperes Tá drenando aqui Dessa bateria Aqui Agora eu vou pegar aqui Vou pegar aqui ó Pra gente ver né Ali ó Quase 5 amperes Tá puxando da bateria Com essa lâmpada aqui ó Com essa lâmpada Tá vendo Olha lá Quase 5 Mas se eu ligar aqui Esse motor aqui De 300 watts Vamos ver né Vamos lá ó Viu Sobe a amperagem A ventoinha tá desligada ali Quase 5 amperes Com essa lâmpada aqui ó Com essa lâmpada de 60 watts Deixa eu desligar aqui Agora eu vou fazer um teste aqui Pra vocês verem o consumo dele Eu vou mostrar pra vocês agora Um teste aqui Deixa eu posicionar minha câmera aqui Vou fazer um teste Com a lâmpada desligada Olha lá Com a lâmpada desligada Tá a 340 mA Isso porque a ventoinha Ela acionou aqui galera ó Ela acionou a ventoinha Acho que aqueceu aqui agora há pouco Ela foi acionada Mas já vai Já vai desligar Mas sem a ventoinha Tá desligada ali O sistema Se o sistema tá funcionando Aqui de refrigeração Ela fica em 200 mA Sem consumo aqui ó Sem consumo na saída Entendeu Então tá lá 240 mA Então você veja que o consumo aí É o inversor aberto É muito pouco né Pouco pouco Agora eu vou Desligar aqui Tirar o multímetro E agora eu vou ligar aqui direto Então tá aí Então é isso aí pessoal Esse videozinho Que foi mais pra mostrar pra vocês aí Como é bacana A gente fazer Esse projetozinho aqui ó Esse sensor de temperatura Tá nessa plaquinha É Vou deixar Galera Uma coisa Leia Sempre a descrição Do vídeo Leia sempre Porque Eu tô colocando Mais informação lá Na descrição Entendeu E eu vou colocar E eu vou colocar também lá O link De como você fazer Esse sensor de temperatura Aqui Lá tá o passo a passo De como montar Entenderam Eu tirei ele do modo aranha Coloquei essa plaquinha Mais no vídeo anterior No vídeo que eu vou deixar Na descrição Ó Ó Se eu não ouvir Olha lá Olha lá Aí vocês leem a descrição Galera Que é importante Entendeu Que lá O que eu não falo aqui Eu coloco lá Ó E outra coisa galera Eu tô usando aqui Esse mosfete aqui O interessante seria Se você colocasse O IRF 1404 Ou O 1405 Aqui eu tô usando O IRF O 640 Entendeu Então é bom você colocar Dois mosfete Colocar mais um aqui E mais um aqui Aí fica melhor Entendeu Por isso que eles estão Aquecendo aí Mais rápido Com essa lâmpada aqui De 60 watts ligada Mas observe Que a lâmpada Ela tá no brilho total aqui Ó No brilho real dela Então aqui nós temos Um vissorzinho De 300 watts Aí você coloca aqui Mosfete bom aqui ó Mosfete potente Que aí vai ficar só o ouro Entendeu Então tá aí ó Se você ver que aquece Isso aqui Você coloca uma Você coloca um Dissipadorzinho de calor aqui É melhor Mas se ele tá ó Tá um pouco quente Mas é normal Ele Você coloca ele aqui Próximo da venturinha também Que aí é bom né Você não deixa ele Totalmente do lado Coloca ele aqui Se depois você coloca ele Por aqui Por baixo Era até melhor Que aí ia dissipar o calor Não ia ficar quente Ia ficar melhor ainda Então é isso aí galera Eu vou finalizar esse vídeo Era mais pra Demonstrar aqui pra vocês Ver se eu consigo Desligar essa lâmpada aqui Vou desligar essa lâmpada Não quero dar Não quero dar pausa na câmera Então vou Rapaz Fica muito quente Olha só Esse motor velho Aqui Todo sujo Poeirado Mas o bicho Funciona Deixa eu ligar aqui Pra você ver Obrigado Não quero dar Todo empoeirado Velho tá, meu irmão Só presta pra teste mesmo E tá aqui, ó Tá morninho, não aqueceu nada Aqui, ó Tá tranquilo também O transformador E é isso aí, gente Inversorzinho bacana aí Entendeu? Ficou show de bola Aqui daqui a pouco Ele vai parar de girar A ventoinha Tá girando aqui Um pouquinho Mas já já Ela já para de girar Ele tá funcionando ainda Porque aqui tá um pouco ainda Como eu liguei o liquidificador Que é 300 watts Mas já tá parando Que tá frio Vai parar a ventoinha Aí se você quiser que Ela dispare Com 40 graus É só você fazer aí Os testes, entendeu? Pra disparar Mas aí você tem que ter um aparelho Ou um termômetro, né? Eu acho que um termômetro já funciona Você coloca aqui Galera Eu ia finalizar o vídeo Mas olha O que eu encontrei ali Peguei escondido da minha esposa Isso aqui Se ela ver Ela me mata Esse termômetro aqui Será que funciona, rapaz? Deixa eu ver aqui Deixa eu Eu vou ligar ele aqui, ó Ó Eu liguei Eu vou ligar O inversor Vou ligar aqui, ó A nossa lâmpada E vamos ver, né? Fazer o teste aqui Com esse bichinho aqui Eu vou dar uma pausa aqui na câmera Pra me organizar ele aqui Pronto, ó Coloquei ele aqui Aí vamos ver, né? O que que tá marcando ali, ó Vamos ver Eu não sei se é ideal Eu só sei que eu tô Fazendo um registro Agora se funciona Se é ideal Eu não sei Não recomendo Não recomendo que vocês Façam isso aí, viu, pessoal Não faça Ó Disparou 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 Ela já começou a disparar Em quantos graus? Em 36 Em 36 graus Ela disparou Mas aí a gente pode Calibrar, né? Peraí Vou colocar aqui novamente Ó 36 graus Que loucura, hein? Eu vou Vou calibrar mais um pouquinho O nosso potenciômetro Galera Voltando aqui Fazendo novo teste Mais um novo teste Essa temperatura que tá aqui Ó Esse 33.9 É ambiental, tá, pessoal? Isso aqui é ambiental Que Aqui na minha região Tá fazendo calorzinho Então Fiz alguns ajustes Aqui no potenciômetro No tripote E vou colocar aqui agora Nosso aparelhozinho Pra medir Vamos deixar ali Pra gente ver, né? Ó, tá lá Aí começa a fazer o registro Eu mexi aqui No tripote Então Significa que ele vai Esparar ventoinha Aí Eu quero que ele espalhe Com uns 40 graus, né? Então vamos ver Aí você vai Fazendo aqui O ajuste aqui No tripote Só que o ideal Não é com esse aparelho, né? Eu tô fazendo Porque eu sou maluco E tal Mas vamos ver, né? Já tá ali, ó Em 37 graus Não disparou ainda Já era pra ter disparado, né? Mas eu Ó, tá disparando Em 37 Em 38 graus Disparou 38 38 graus Opa Ó 38 graus Disparou Então eu vou Vou calibrar mais um pouquinho Beleza, pessoal? Mais um teste Aqui, ó A temperatura Ambiental Novamente, né? Vou Ó Vou conectar aqui Ok Agora eu vou Apertar ali, né? A lâmpadazinha Pra lá Aqui é tudo na gambiarra Aí Vamos lá Novo teste Vamos ver Se vai Aproximar dos 40 graus Que eu Foi pra 38 Aí eu Ajustei mais um pouquinho Aqui Pra gente ver Ó lá Tá subindo os graus Tá subindo Vamos ver, né? E a lâmpada Ali No brilho Forte Essa lâmpada Aqui, meu irmão Ó Aquece demais Também Puxou uma bateria Que eu vou te falar, viu? Se bem que Esse inversor Ele é econômicozinho Então Dá pra ficar de boa 36 graus 36 graus A venturinha Tá lá Tá paradinha Ainda, né? Ó Tá aumentando a temperatura Ali, ó 37 Vamos vendo O que vai dar, né? Então Você vai fazendo Aí os ajustes Aí No potenciômetro Aqui, ó Pra ele disparar Com os graus Que você quer aí Entendeu? Eu tô usando Esse aparelho aqui Mas eu nem sei Se é recomendado Eu tô usando Porque eu sou maluco mesmo Mas o certo É você usar Aqueles infravermelhos Não esse aqui Eu tô fazendo Que aqui é uma experiência Então eu achei legal Ó 39 graus 39 Não disparou Ó 40 graus Não disparou 40 graus Ó 40 graus Viu? Eita Ficou bom Ah, tá bacana lá, ó 40 graus Ó Travado, galera Ó, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar E... Cadê? Ei, câmera Ajuda aí, pelo amor de Deus Pra galera ver 40 graus 0.8 Não saiu disso Porque a venturinha disparou, né? Ó lá Liguei aqui o flash da câmera Pra vocês verem Vai, mostra Tá vendo aí, pessoal? 40.8 Cravado Não aumentou mais do que isso Porque a venturinha já Já se onula Deixa eu desligar aqui O flash da câmera Pronto, ficou aí Então A lâmpada tá aqui Ó Você já vê aqui Já muda aqui, ó Tá vendo a temperatura Vou de novo Minha esposa Veio fazendo isso Com o aparelho dela Hum Então tá aí Viu? Ah, deixa eu pegar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui de novo Olha que legal, rapaz Eu com esse aparelhinho aqui Me passando, rapaz Ficou show Peraí Tem que deixar ele assim E foca aí Você vai focar Aí, ó Aí 40.8 Tá vendo? Ficou bom Já tá quente aqui O bico ainda Tá morno Tá muito quente não Mas É isso aí Desligar aqui Vamos ver sozinho Ficou show de bola Aqui, ó Não aqueceu muito, né Tá um pouco quente Mas não é aquele quente Que você se queima Ficou bom Normal Ele esfria rápido também Porque ele tá aqui na frente Então é isso aí, galera Vem ver sozinho aí, ó Com o sistema de refrigeração Show de bola E aí Eu vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Não esqueçam de De ler a descrição do vídeo aí Viu, galera Agora vou guardar esse termômetro aqui Porque se não Quando for mais tarde Já viu, né Eu vou pagar o pato Guardar ele Antes que alguém se dê Por conta Então é isso aí, galera Esse era o videozinho simples Espero que vocês aí gostem Valeu Até o próximo vídeo